Olá, você conhece o Decálogo de Lênin? Esse decálogo que vou ler é de 1913. É o guia para implantar o comunismo no mundo. Lembrando que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Após escutar, me responda. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência? Tire as suas conclusões. O Decálogo de Lênin. Primeiro, corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Quarto, destrua a confiança do povo em seus líderes. Quinto, fale sempre sobre democracia e Estado de Direito, mas não logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Sexto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Sétimo, promova greves, mesmos ilegais, nas indústrias vitais do país. Oitavo, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas as coibam. Nono, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade, da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Décimo, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Obrigado. 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 Obrigado.